Eu vintei muito na teclada. Chegou que eu estava na escala com tanto na teclada, fazendo um pouco de trozinha para cada um. Eu cheguei antes de pegar essa entrega aqui. Quando eu cheguei para a noite, eu vi o Jardim, o aplicativo, que já estava em seguida. Quando eu voltei, eu cheguei e fui para dia novo na teclada. É muita marcha, é muita marcha. Caramba, ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá.